que é o tipo de parceria que grandes potências têm com países do continente africano. Já que isso não é muito relevante, não tem interesse econômico, não tem Rússia, não tem Estados Unidos, não tem China, não tem ninguém ali interferindo, você não toma proporção, digamos, global no assunto. É isso, basicamente? É. Tanto que, por exemplo, quando a gente começa a ter, em alguns países que têm um pouco mais de relevância, por exemplo, teve um movimento aí nos últimos anos na África, uma região chamada de Sahel. Sahel é uma região bem abaixo do deserto do Saara, tem o deserto do Saara, um pouco mais ali no centro-norte do continente africano, e bem embaixo uma regiãozinha chamada de Sahel. A Rússia, ela vem interferindo cada vez mais, financiando, inclusive, militares locais para que eles deem golpes nesses países como Chad, Burkina Faso, Níger, Mali, enfim, são todos os países que nos últimos anos passaram por golpes militares, porque antigamente você tinha governos que eram muito mais pró-França, mais pró-Estados Unidos, e a Rússia financiou esses golpes para que esses governos saíssem. Mas por quê? Porque são países que têm reservas de ouro, reservas de urânio. Então, quando começa a aumentar, por exemplo, o nível de interesse até nos recursos minerais, a relevância começa a aparecer de novo. Quer ver um país hoje? Hoje o país que mais investe no continente africano é a China. Por quê? Porque a China tem um plano chamado de Road and Belt, ou seja, a nova rota da seda ali deles. Eles pretendem gastar até 2049, que são os 100 anos da Revolução Chinesa, na casa de 50 trilhões de dólares. Que isso? Em infraestrutura. É que já gastaram um pouco, não é isso tudo aqui para frente, mas na casa para ferrovias, portos, aeroportos, enfim, em troca de dependência econômica e de matéria-prima. Por quê? Porque a China cresce muito baseada em produção e precisa de ferro, precisa de petróleo, e a África tem bastante desses recursos, né? Então, a China vai lá, investe, e quer, claro, em troca, materiais mais baratos, maior influência geopolítica. Isso é uma coisa que a gente poderia até trazer para o nosso papo aqui para a América do Sul, porque, além da África, a América do Sul também tem uma importância bem grande para os chineses. O Peru, ele acabou de inaugurar o porto, me fugiu o nome aqui agora, mas é o maior porto do continente sul-americano agora. É um porto que a China gastou 1,3 bilhão de dólares para construir no Peru. Foi o quê? Questão de um mês, mais ou menos. E esse porto, a China falou assim, Brasil, vocês não querem aproveitar? Também entrar na nova rota da seda? Eu prometo que eu faço, por exemplo, para vocês, Brasil, uma ferrovia bioceânica. A gente conecta o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, até utilizando o porto no Peru. Imagina, por exemplo, o potencial que estaria para o Brasil ter acesso a mercado chinês, a mercado japonês, a mercado dos novos e velhos tigres asiáticos, Austrália, Rússia. Tem muitos países... Hoje, o Oceano Pacífico é o oceano mais movimentado no mundo, em capitais. Já passou o Oceano Atlântico, né? Então, e a China tem recursos para fazer isso, ela tem capacidade de fazer esses investimentos. O Brasil ainda está na dúvida se vai ou não fazer parte dessa nova rota da seda. Porque fazer parte da nova rota da seda é assumir um compromisso de endividamento com os chineses, maior influência geopolítica da China no Brasil. O Brasil está tentando, ao mesmo tempo, aceitar os investimentos da China, que são importantes, mas manter também um certo nível de soberania nacional. Se vai conseguir ou não... Preservar autonomia, né? Exatamente. Caraca, interessante. Esse é um papo que dá um outro podcast. Influência chinesa no Brasil. Porque eu estou vendo muito compartilhamento agora de uma notícia que a China adquiriu... De urânio, né? Isso. De urânio aqui no Brasil. Uma reserva de urânio aqui no Brasil por não sei quantos bi de dólar. Como é que foi essa notícia? O que aconteceu de fato? Então, na verdade, a notícia está um pouco exagerada. É, imaginei. Eu falei, vamos a gente ter um podcast com o Ricardo? Vou perguntar. Realmente, o que a China fez, foi comprar a participação Taboca. Acho que é uma mineradora chamada Mineradora Taboca. Ou algo parecido, tá? E essa mineradora, ela atuava em vários campos, inclusive numa área de mineração no estado do Amazonas. Era uma área de mineração que é muito próxima de uma grande reserva de urânio estratégica do Brasil. Aí as pessoas começaram a misturar. Como se essa mineradora chinesa tivesse comprado a reserva de urânio. Não foi isso. Comprou uma área que é próxima da reserva de urânio. Até porque o urânio, ele é tratado pelo Brasil como recurso estratégico. E por conta disso, mineradoras estrangeiras não podem explorar o urânio brasileiro. Então, mesmo, sei lá, se a China tivesse comprado essa reserva, só poderia ser feito por empresas brasileiras. Mas, de fato, mostra a influência maior, né? Da China no Brasil. Você pega, por exemplo, marcas como Lenovo, Huawei, Xiaomi. Pô, cada vez mais fazem parte do... As automotivas chinesas aí agora também, cada vez mais fazem parte do dia a dia do Brasil. Então, vamos... Vou reformular a pergunta. Então, quem está compartilhando isso, que a China comprou uma reserva de urânio brasileira, a pessoa está compartilhando uma informação falsa. É falso, falso. O que a China comprou foi uma reserva... O mineral principal... Se não me engano, é estanho, tá? O principal mineral explorado na reserva dessa mineradora taboca é estanho, só que fica muito próximo de uma reserva de urânio. Se a China tem interesse no futuro de expandir para essa reserva de urânio, aí são outros clientes, né? Não sei. Aí vai envolver outro tipo de negociação com o Brasil. Falar, ó, meu amigo, tem uma reserva aqui, você não quer que eu... Até porque tem a questão da legislação. Teria que mudar a nossa legislação, inclusive. Então, o primeiro passo, ela fala, vou ficar aqui, porque se acontecer de mudar essa legislação, já sou vizinho. Pode ser que a China realmente tenha interesse, né? No futuro. Já tem como negar, né? Mas, por enquanto, não. Não, a China não comprou urânio brasileiro, não.